África África Aipres África África Minden África 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 Atenção Aqui ou ailleurs, a paz cria do bomheur Mesmo que os céus pleuram, lutamos por nossos irmãos Como a gente do África, o meu nome é A gente do África, o meu nome é muito bom África, África 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Afrika Afrika Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Afrika Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Afrika 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Afrika 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 Afrika